A Cota Serral Finito é assim, você paga, mas não quer pagar o dinheiro, e nem saiu do mundo decepcionado, chateado, muito menos vazio ou triste. Pois parece que a Cota Serral Finito te oferece, você paga por eles, mas você saiu do país feliz, com muita alegria, e a satisfação de você ao irem embora, levar contigo todos os momentos de felicidade dos grandes bares da sua Cota Serral Finito, a equipe que é de todos vocês. A Cota Serral Finito, Kavid, DJ, DJ, Número 1 dos Andréus do Brasil, Cota Serral Finito, Kavid, DJ, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.